Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária, realizada no dia 28 de outubro, passou em primeira discussão um projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal. Esse projeto institui no município de Santa Maria a reserva de 20% para os negros e demais integrantes de grupos étnicos e sociais minoritários das vagas oferecidas em concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos nos órgãos da administração direta e indireta de Santa Maria. Esse projeto deverá ser votado pelos parlamentares na próxima sessão, que está marcada para o dia 4 de novembro. No dia 25 de outubro, a Câmara realizou reunião pública para tratar sobre a situação do transporte público durante a pandemia. Entre os assuntos tratados, estiveram a supressão de linhas de ônibus, a redução do número de cobradores nos coletivos e a limitação de horários do passe livre para os idosos. Participaram da plenária vereadores, o Executivo Municipal, entidades de classe, líderes comunitários e usuários do transporte. No dia 26 de outubro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião com representantes do Conselho Municipal de Saúde e também do Hospital Casa de Saúde. Em pauta, a destinação dos recursos oriundos das emendas impositivas para a construção de uma UTI adulta. Veja mais detalhes no site da Câmara. A falta de segurança e a perturbação do sossego público no Parque Jockey Club foram tema de reunião externa da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais no dia 28. Moradores da localidade, representantes da Guarda Municipal, da Brigada Militar e do Poder Executivo participaram da reunião que aconteceu no local. A Procuradoria Especial da Mulher do Parlamento Municipal realizou atividade alusiva ao Outubro Rosa no dia 29. O seminário Pela Vida das Mulheres contou com a presença de profissionais de saúde, da segurança pública, líderes comunitárias e comunidade em geral. Uma das experiências abordadas foi a do espaço Bem-me-quer, acolhimento prestado de forma gratuita para mulheres no município. No dia 4 de novembro, a Comissão Especial do Transporte Público realiza reunião pública para apresentação do relatório final. A reunião está marcada para começar às 9 da manhã e acontece no plenário da Câmara. No dia 5 de novembro, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria e com a Universidade Franciscana, realizam reunião pública para tratar sobre o projeto de extensão Diversidade nas Escolas. A plenária está marcada para começar a partir das 6 da tarde e acontece no plenário da Câmara de Vereadores. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site e nas redes sociais. E a próxima sessão plenária já tem data marcada. Acontece no dia 4 de novembro, a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e também pelo YouTube, TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.